No complemento da quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, jogo realizado ontem na segunda-feira em São Caetano, o time da casa venceu o Velo Clube de Rio Claro por 3 a 1. A classificação momentânea da Série A2 está assim, primeiro São Caetano líder 13 pontos, segundo o Água Santa com 11, terceiro o Bragantino com 10, quarto o Rio Claro com 8, fechando aí momentaneamente o G4, quinto é o Penapolense também com 8 pontos, sexto é o Guarani, sétimo a Portuguesa, ambos com 7 pontos, oitavo vem o Sertãozinho, nono o Velo Clube, décimo Taubaté, décimo primeiro Batatais, todos com 6 pontos, décimo segundo é o Oeste com 5, décimo terceiro Juventus com 4, décimo quarto é o Mojimirim, décimo quinto Votupuranguense, décimo sexto Barretos, décimo sétimo Rio Preto, décimo oitavo 15 e de Piracicaba, décimo nono Capivariano, todos esses com 3 pontos. E em último na Lanterna, vigésimo lugar União Barbarense que ainda não marcou pontos. Em jogos adiantados da quinta rodada em virtude da participação dos clubes paulistas na Copa do Brasil, Água Santa e Portuguesa empataram em 0 a 0. O Capivariano foi até Itápolis e empatou em 1 a 1 com o Oeste. O São Caetano havia vencido o Bragantino em casa por 3 a 1. A rodada segue hoje, às sete e meia da noite, terça-feira, União Barbarense vai até São José do Rio Preto em busca dos seus primeiros pontos na Série A2 deste ano. Item clássico regional às 8 horas da noite no estádio Barão de Serra Negra, o derby entre 15 de Piracicaba e Guarani. Vale lembrar é que o Guarani busca uma vaga no G4, enquanto o 15 tenta desesperadamente fugir da zona do rebaixamento. A rodada segue amanhã às 4 horas da tarde, tem Fotoporanguense e Sertãozinho. No Vail Chaves, em Mojimirim, às 5 horas da tarde, o Sapão recebe aí os Juventus da capital. Às 8 horas da noite tem Taubaté e Batatais. No mesmo horário tem Barretos e Penapolense. E a rodada encerra-se na quinta-feira às 8 horas da noite com o clássico da cidade de Rio Claro, quando o Rio Claro recebe o Velo Clube.